Uma das coisas que provavelmente vocês não sabem sobre mim é que eu adoro fazer compras online. Raramente eu compro coisas em lojas físicas e normalmente quando compro é porque encontro online e tento sempre comparar preços e ver quais são as minhas oportunidades. Por isso, eu hoje vou partilhar com vocês algumas oportunidades e alguns artigos que eu deixei de comprar em lojas físicas, mas também coisas que especificamente eu encontrei em sites como a Amazon e o AliExpress. Parece, adorei e hoje em dia sou super fã e não me arrependo de todo de ter investido nestes produtos. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem de ir já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo se ainda não fizeram e é claro, ative as notificações não só para ficarem a par de todas as novidades, mas também para apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube. Pois bem, eu tenho aqui várias coisas à minha frente que eu estou super entusiasmada para falar com vocês, penso que todas elas foram ótimas oportunidades e são coisas que eu acabo sempre por comprar online porque para mim já não se justifica comprar no físico porque acabo por encontrar as coisas ao dobro ou ao triplo do preço e muitas das vezes nem é pela qualidade do produto ou pelo tipo de produto que é, mas sim porque as lojas têm sempre uma porcentagem de lucro muito grande e obviamente aproveitam-se disso. Mas deixando-nos rodeios, vamos então começar com a AliExpress. E a AliExpress é uma plataforma que eu normalmente utilizo para comprar coisas que estão mais relacionadas com moda ou com acessórios e não tanto com tecnologia. Amazon para tecnologia é espetacular, aliás eu sou Amazon Prime através da Amazon Espanha, o que acaba também por me dar algumas vantagens e eu depois vou falar disso mais daqui a pouco quando partilhar algumas coisas com vocês. Mas vamos então começar pelo nosso amigo AliExpress e eu vou-vos mostrar então as coisinhas que eu comprei lá e que realmente uso muito e recomendo. A primeira coisa que eu tenho aqui é uma peça de vestuário que é esta camisa que vocês provavelmente já viram em várias lojas. Agora estas camisas de organza estão super em tendência nas lojas e há muita gente com este tipo de camisa que vocês provavelmente já viram na rua e assim. E realmente o AliExpress é top para estas coisas porque vocês conseguem encontrar preços muito mais baixos com a mesma qualidade, sem exagero pessoal. Eu peguei nesta camisa e fui à Zara para ver exatamente o mesmo modelo que estava lá e era igualzinha. Portanto, a diferença de preço é bastante grande. Enquanto que na Zara vocês pagam 22, 23€ para esta blusa, eu consegui comprá-la por 6, 7€ e eu vou deixar os links de todas as coisas que eu mencionar neste vídeo aqui na descrição abaixo para vocês também poderem ter acesso. Mas eu sem dúvida que estou muito satisfeita e foi uma peça que eu utilizei muito. Aliás, eu comprei esta peça no verão e houve muita coisa também que eu comprei que eu até fiz um vídeo para vocês. Portanto, eu também vou deixar este vídeo aqui na descrição abaixo para vocês poderem ver. E que eu realmente fiquei surpreendida com a qualidade dos produtos e não só pela durabilidade deles. Eu utilizei imenso esta camisa e ela está como nova, assim como umas sandálias também que vocês podem ver no vídeo e que eu gordei já para o próximo verão porque elas estão impecáveis. Eu for também de as utilizar e realmente elas estão como novas e a qualidade é igual às sandálias que eu tenho de lojas físicas. Portanto, sem dúvida que estas coisas, principalmente peças trendy, que vocês sabem que provavelmente não vão ficar para sempre no vosso roupeiro. Acho que vale muito a pena vocês darem sempre um olhinho pelo AliExpress em vez de comprarem logo diretamente na loja. A próxima coisa que eu tenho para vos mostrar, eu fiquei super surpreendida e foi a última encomenda que eu recebi do AliExpress. E eu vou contar-vos um bocadinho o porquê de terem comentado estas botas lá, mas eu vou desde já mostrar-vos. Elas são super giras, aliás eu tirei uma foto com elas e vou deixar por aqui para vocês poderem ver. Mas são umas botas acima do joelho de cano alto e eu adoro este tipo de bota, mas é muito complicado de encontrar esta cor e este modelo especificou este salto aqui nas lojas físicas em Portugal. Há muito pouca variedade, é um produto que não se vê muito nas lojas. Até mesmo estas botas de cano alto, acima do joelho, são sempre muito complicadas de encontrar algo que seja realmente confortável para o dia-a-dia. E eu tinha assim umas com um salto bem maiorzinho e é uma daquelas coisas que eu tinha mesmo pena de eu não usar mais porque realmente o salto era um bocadinho desconfortável para o dia-a-dia. Então eu decidi um belo dia fazer uma pesquisa, fui à ASOS, fui à Zara, fui a montes de lojas tentar encontrar algo que fosse semelhante a este estilo de bota e não consegui encontrar. E eu pensei, se calhar o AliExpress vai ter a resposta para mim. E não é que eu encontrei estas botas maravilhosas por 23, 24€ que eu paguei por elas e elas são incríveis. A qualidade, ninguém diz sequer que eu recomenda isto do AliExpress. Elas são super elásticas, super confortáveis. O salto era exatamente aquilo que eu queria, a cor, o acabamento aqui da ponta da bota que eu queria que fossem assim ligeiramente vicudas. E é muito difícil vocês encontrarem este tipo de modelos em lojas físicas ou vocês conseguirem encontrar uma coisa tão específica aqui em Portugal. Portanto, eu sem dúvida que estou muito feliz com elas. Mais uma vez vou deixar o link aqui em baixo porque eu até publiquei o meu look-it do dia de hoje no meu Instagram e muitas pessoas me perguntaram onde delas eram. Portanto, aqui fica a resposta. Link na descrição. Outras coisas que eu também encomendo muito do AliExpress são acessórios. Eu tenho aqui este colar de conchinhas que eu utilizei muito este verão e encomendei de lá. Eles são muito bonitinhos assim com as conchinhas em branco e depois dourado. E também tenho estes brinquinhos, por exemplo. E são coisas que vocês facilmente encontram também a um preço mais baixo no AliExpress. Aliás, eu nesta altura até andava à procura de uns brincos assim e de colares e de pulseiras para utilizar no verão mas não consegui encontrar em nenhuma loja física. Aliás, eu quando comecei a comprar no AliExpress comecei a comprar assim acessórios e coisas pequenininhas para tentar perceber também como é que funcionava a plataforma porque a plataforma é um bocadinho como o eBay e a Amazon em que agrega várias lojas e vários vendedores e vocês têm que ver com base nas reviews, com base naquilo que as pessoas também vão dando de feedback ver a classificação do vendedor, se realmente é fiável ou não. Uma das coisas que eu também faço sempre é utilizar um cartão virtual em vez de utilizar um cartão de crédito ou um cartão de débito meu. Portanto, eu faço sempre questão de ter muito cuidado nessas coisas e felizmente nunca correu mal e quando alguma coisa não chega até mim vocês também podem abrir uma disputa e tentar reaver o vosso dinheiro e normalmente corre sempre tudo ok. Portanto, é uma questão de vocês experimentarem porque realmente vale muito a pena. Outra coisa que eu também compro no AliExpress que é assim bem random são saquinhos para o cocó da Elsie quando eu vou passeá-la à rua. Porquê? Porque estes saquinhos vocês conseguem encontrar packs de 100 é assim uma coisa de loucos por um preço bem mais acessível também portanto, eu normalmente também mando vir de lá os saquinhos. Vou fazer agora então aqui a transição do AliExpress para a Amazon e eu tenho aqui dois artigos que eu gosto de comprar em ambas as lojas que são capas para o telemóvel. Eu gosto imenso delas, aliás esta é a que eu estou a utilizar neste momento mas eu já vou falar que foi esta que eu comprei na Amazon e vou-vos falar desta do AliExpress. Esta capa tem uma história engraçada que é eu já comprei uma capa original da Apple o que é que acontece? As capas da Apple nem um ano vos duram. Ela começou a partir-se completamente aqui nos cantinhos e chegou um ponto em que eu pensei assim como assim eu dei 45 ou 50 euros por uma capa que nem um ano me durou? E eu fiquei mesmo chateada aliás eu até tinha comprado a capa em Inglaterra que foi um bocadinho mais barata do que aqui em Portugal e eu pensei ok, eu estou a dar quase 50 euros por uma capa portanto, eu vou ter uma capa quase para a vida. Mas na verdade não foi isso que aconteceu e eu pensei nunca mais vou comprar uma capa original da Apple porque não faz sentido não faz sentido eu fazer um investimento de 50 euros e ela nem um ano me durar. Então eu comprei esta no AliExpress e posso-vos dizer que é igualzinha à da Apple eu sinceramente não estava à espera que aparecesse o logo porque não aparecia sequer na imagem quando eu a comprei e honestamente eu não adoro este tipo de artigos que são completamente cópias ou réplicas dos originais não é o meu capa fetiço, eu sou sincera mas verdade seja dita eu paguei 2 euros, 3 euros por ela aliás eu agora até gostava de comprar outra cor para o outono-inverno mas eu depois acabei por comprar esta que eu encontrei na Amazon que também tive exatamente o mesmo problema que é ela parecia não ter padrão nenhum quando eu a comprei e depois reparei que é uma tentativa de réplica da Louis Vuitton eu nem sei se isto existe este tipo de modelo de capa na Louis Vuitton mas uma das coisas que eu adorei nesta capa é o facto de ter esta alça e vocês poderem utilizar a capa assim porque no fundo esta alça faz exatamente a mesma coisa com o popsocket dá-vos algum suporte quando vocês estão a tirar fotografias quando vocês estão mexendo no telemóvel e eu honestamente estou sempre a partir dos meus popsockets que são aqueles suportes de plástico que vocês podem colocar no telemóvel ou eles descolam da capa ou partem-se e portanto quando eu encontrei a capa assim com esta tira eu achei que poderia ser mesmo muito útil para além de também ter esta argolinha que dá para prender na fivela das calças por exemplo ou até mesmo de um porta-chaves quando vou passear a Elsie dá-me mesmo muito jeito e portanto quando eu a vi foi isto que me vendeu claramente o conceito da capa mergulhando agora aqui à série na Amazon eu adoro a Amazon acho que é top principalmente para coisas de tecnologia aliás muito equipamento que eu utilizo para gravar os meus vídeos eu compro pela Amazon porque vocês conseguem a preços bem mais simpáticos e lá está muitas das vezes algumas coisas que vocês compram por exemplo na FNAC na Vorton são produtos importados e portanto acresce um valor extra ao valor real ou original do produto portanto eu tento sempre fazer esse smart move e comprar as coisas nas lojas online porque acaba sempre por ser mais barato portanto a lente que eu estou a utilizar é de lá o cabo que eu faço de ligação à corrente para não ter que utilizar a bateria da câmera também é de lá a ring light que eu estou a utilizar também é de lá eu vou deixar tudo aqui na descrição abaixo se vocês quiserem comprar alguma coisa porque acho que é sempre bom partilhar este tipo de coisas e vocês assim também ficam um bocadinho dentro do meu tipo de material qual é que é o material que eu utilizo para o meu YouTube e depois obviamente vocês têm todo o tipo de acessórios vocês têm acessórios para as vossas câmeras têm acessórios para os vossos computadores eu neste caso comprei este adaptador para o meu Mac porque os novos Macs têm esta entrada específica portanto não dá para entradas USB normais só apenas USB-C e daí eu ter comprado este adaptadorzinho por lá fica muito mais barato e é daqueles adaptadores mais rápidos e portanto acaba por ser mais porreiro para mim até mesmo a passar os conteúdos por exemplo do cartão SD para o meu computador e são coisas que realmente importam e que fazem diferença no nosso trabalho este artigo por exemplo vocês também conseguem encontrar tanto no AliExpress como também na Amazon que são as caixinhas para os nossos amigos AirPods e neste caso para quem tem AirPods sabe qual é que é Struggle os AirPods são branquinhos e sujam-se com muita facilidade por isso acaba sempre por ser bastante útil e prático principalmente para o dia-a-dia e para estar dentro da mala não ficar danificado nem sujo com as coisinhas que vocês têm lá dentro e outro artigo específico que eu também comprei na Amazon foi a capa para o meu iPad e neste caso eu tinha uma particularidade que eu queria na capa e não encontrei em nenhuma loja física aqui em Portugal que é o facto de poder ter também o espaço para a caneta este iPad já suporta o iPencil e eu na altura comprei este acessório que dá imenso jeito para o meu trabalho e eu pensei logo ok, se eu não arranjar uma capa que dê para alocar tudo isto já sei que vai correr mal que eu vou perder a caneta que não vou conseguir ter a caneta sempre perto de mim quando for necessário para utilizar no iPad portanto uma das coisas que eu procurei logo na Amazon foi então a capa com a canetinha com esta ranhura para a caneta e realmente tem sido incrível porque eu também já tenho a capa há algum tempo e continua intacta maravilhosa eu utilizo o iPad todos os dias e para além disso o suporte para a caneta resulta realmente muito bem porque nunca caiu a caneta nada ficou danificado e está tudo aqui compacto no mesmo sítio pequena parte já me ia esquecendo eu esqueci de partilhar aqui um acessório que eu também comprei no AliExpress para a minha câmera de vlogs porque as câmaras de vlogs são as nossas câmaras de guerra são aquelas câmaras que normalmente levam com a poeira que levam com a chuva que nós levamos para todo o lado e que estão dentro da mala e eu comprei então esta proteção para colocar na câmera o que não só dá um look and feel mais giro na minha opinião como também é ótimo para então proteger aqui a câmera nas laterais e uma das coisas que é muito fácil de estragar na G7X é o ecrã o visor eu conheço muita gente que partiu que danificou que os parafusos saltaram e esta capa também ajuda a que fique tudo mais compacto e que a vossa câmera não tenha facilidade em abrir tão facilmente aqui a zona do visor bem pessoal e este foi o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado de conhecer estas oportunidades estas dicas que eu vos dei durante este vídeo é claro que nem toda a gente tem a mesma oportunidade de poder adquirir certas e terminadas coisas nas lojas físicas ou muitas das vezes não consegue encontrar portanto eu espero que estas dicas e que estes sites que eu mencionei vos possam ajudar realmente tanto a Amazon como a AliExpress são duas plataformas que eu utilizo muito no meu dia a dia e que realmente eu consigo encontrar muito melhores oportunidades seja para as lentes da câmera seja para os cartões SD aliás eu tive uma descoberta fantástica que foi um cartão de 128GB por apenas 30€ isso era uma coisa que era quase impensável a não ser que fosse numa Black Friday ou assim portanto há sempre uma forma de vocês darem a volta e conseguirem chegar se calhar às coisas que vocês querem comprar ou que vocês anseiam por adquirir e realmente nas lojas físicas é sempre mais caro ou um bocadinho mais inatingível e espero que estas dicas realmente vos ajudem e neste caso já me poupou muitos euritos portanto eu espero que vocês também consigam fazer o mesmo e já sabem se ainda não são inscritos no canal subscrevam aqui no botãozinho vermelho em baixo deixem o vosso grande gosto se gostaram deste vídeo e agora vemos-nos então no próximo vídeo beijinhos tchau